E aí meus amigos, eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Antena Games. E se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Você acabou de encontrar o melhor canal de F1 do Brasil, tá? Se você quer aprender a jogar, tá começando aí, vem com a gente, tá? Aqui você vai aprender. Pessoal, e hoje eu vou fazer um vídeo aqui pro Fábio. O Fábio pediu um vídeo. O carro dele tá rodando muito. Ele joga sem assistência e ele não tá conseguindo acertar o carro pra ficar firme. Então, a gente vai mostrar aqui pra ele, né? E pra quem tem dúvida aí como é que você corrige um carro que tá soltando muito a traseira, que tá rodando fácil, tá? Aqui é um setup padrão na pista do Brasil. Setup bom, seguro, tá, pessoal? Pra Red Bull, fazer o carro, viu? Tem quatro, tem três, três itens, quatro na verdade, que pode fazer o carro rodar. Um é a asa traseira. Se a asa traseira estiver muito baixa, ele vai soltar a traseira, viu, pessoal? Ele vai rodar, tá? Transmissão, transmissão ativa. Se ela estiver muito alta aqui, ó, no 100, vai fazer seu carro rodar também, principalmente quando ele desgastar o pneu na corrida, tá? E... Geometria de suspensão. Suspensão traseira e barra estabilizadora traseira. Principalmente a barra estabilizadora aqui, ó. Quanto mais alta ela estiver, mais fácil o seu carro roda, tá? Ele vai ficar duro, o carro. Então, ele não vai amortecer. Quando você passar na zebra, o carro vai bater duro e ele vai desequilibrar. Vai soltar a traseira. Vai soltar a traseira mesmo, tá? Você vai rodar. Então, eu aconselho deixar isso aqui mais baixo. E a suspensão traseira também. Quanto mais firme ela estiver, mais próximo do 11, mais fácil o seu carro roda, tá? É... Vantagem dela é ficar mais dura. Você consegue ser mais rápido. Mas o carro fica mais instável. Tudo tem os prós e os contras, né? Deixa eu só descer esse freio aqui um pouquinho. E pneu, Pedro? Pneu muito feio, traseiro, a tração é aonde? Nas rodas traseiras. Quando o pneu tá muito cheio, o gripe dele é menor. Se você acelerar de uma vez, aceleração ativa tiver alta, e o pneu desgastado, você roda de forma mais fácil, tá? Quer ver? Vamos fazer aqui, ó. Vamos enrijecer a suspensão e a gente vai pra prática aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui no 100, tá? Aqui eu vou descer, ó. Descer pra 5. Tava 8, eu vou tirar 3. Deixar em 5. Vamos ver como é que o carro ficar isso? Vou dar uma dica importante depois que eu mostrar aqui pra vocês, viu? Ó, já tá soltando a traseira, nem acelerei. Ó, começou, deu uma dançadinha ali pra soltar naquela curvinha ali, né? Presta atenção. Não vou forçar, eu tô pilotando, vou pilotar. Ó aí. Vamos começar de novo, tá? Vou tentar fazer esse S aqui só pra vocês verem. E aí eu vou colocar, vou voltar o setup também, aquele outro, que dava no carro, pra vocês verem como é que o carro melhora. Faça um teste aí. Coloca esse setup que eu tô correndo agora, que eu mostrei lá, e tenta andar pra você ver. Olha aí, ó. Não dá, pessoal. Aí é o seguinte. É, isso aqui é muito importante, viu? Quando você for mexer, você mexe em um item de cada vez e testa, tá? Qual a asa tá baixa. Vamos colocar aqui, ó, asa 8. Aí vamos lá testar. Tava no 8, né? Isso aqui é o setup que tava, as asas. Vamos ver. Você vai melhorar. É assim que você acerta o carro, tá? Um item por vez. Porque se você mexer em todos de uma vez, você não sabe... Se o seu carro ficar bom ou ruim ou mediano, você não sabe aonde vai ter que mexer, tá? Já deu uma melhorada. Mas eu ainda não peguei zebra, né? O que faz o seu carro rodar... Aqui foi um erro meu, mas viu aí? Viu aí que deu chicotada? A questão da suspensão, o que faz você rodar, é quando você pega as zebras, que o carro fica muito duro, em vez dela amortecer, ele trepida, e aí ele solta a traseira. Quer ver? Vamos voltar aqui, eu vou dar outra dica importantíssima pra vocês, tá? O que que eu sugiro pra você consertar seu carro? É... Não mexe na asa. Ele tá soltando a traseira, não mexe na asa. Vem aqui primeiro. Transmissão. Vem cá e coloca aqui, ó. 80. Aqui pro Brasil, 80. Se for... Se for em Imola... Imola não, Monza, pode por 85, que é na Itália. Põe aqui 80. Isso aqui é um setup seguro, viu, pessoal? É setup seguro. É diferente de setup muito rápido. Aí, o que que você faz primeiro? Vem aqui na transmissão, ó. Coloca aqui 80. E vem na suspensão e amolece ela. A amolece a suspensão traseira e a barra estabilizadora traseira. Essa barra estabilizadora aqui, ela faz você andar rápido, mas ela faz você rodar quando passar nas zebras. Cuidado com ela, tá? Mas vê se o carro tá rodando muito, nem é falta de asa. É porque essa barra tá dura e quando você passar nas zebras, o seu carro roda, tá? Então, coloca ela aqui, ó. Isso aqui. Eu falei isso. Eu vou pegar o pneu, vou abaixar um pouquinho aqui, ó. E aí, o que que eu faço? Entenderam? Vem aqui na transmissão, põe 80. Primeira coisa que você faz quando o carro tá saindo de traseira, tá? Vem aqui na suspensão traseira e barra estabilizadora traseira. E abaixa ela. Coloca ela mais macia. O pneu aqui desce um pouquinho, se ela estiver todo cheio. E aí, você testa o carro. Se ele continuar soltando a traseira... Vamos aqui, ó. Vamos colocar aqui, sim. É, vamos colocar aqui, sim. Só pra gente ver se ele vai continuar soltando a traseira. Aí, é o seguinte. Se você colocou daquele jeito ali e ele continua soltando a traseira, é a asa. Pode ir lá e pôr a asa traseira que vai melhorar seu carro, tá? Já fiz isso demais, pessoal. Ó, soltando, viu, né? Ó, soltando, viu, né? Porque a asa tá muito baixa. Só terminar esse miúlo aqui. Ó, balançou de novo. E isso aqui na tomada de tempo, né? Na corrida com o carro pesado e o pneu desgastado, a traseira ali tinha ido embora. Aí, pessoal. Vamos voltar pra garagem. Vou colocar o setup que tava. Asa 8. Agora eu vou dar uma volta aqui, ó, pra vocês verem. Transmissão 80. Suspensão macia. Aqui pode até colocar mais um, que as zebras do Brasil é alta, pra ficar mais alto. Tá. Agora, né, vamos dar uma volta pra vocês verem o tanto que o carro reage bem. Aí, tranquilo de guiar. Ó. Ó, nem balançar não balança. Aí, ó. Ficar preso no chão. Ó. Aí, passa na zebra acelerando, tranquilo, tá vendo? O que que é um carro estável, um carro na mão? Não é aqueles cavalos bravos, né? Toro de rudeio, né? Balança de um lado, balança do outro. Olha aí. Carro na mão, ó. Aí, ó. Lindo. Isso aqui, isso aqui, isso aqui tá mais gostoso do que queijo com doce de leite. Na terra de vocês aí, vocês comem queijo com doce de leite? Aqui em Minas, aqui, padrão. Queijo com doce de leite. Pão de queijo com doce de leite. Vocês já comeram? E não comeram, como, pessoal? Vocês não sabem o que é dentro. É sério. Ai, ai. Aqui, ó. A última dica aqui pra vocês. Que é importante, antes de finalizar aqui. Fábio, eu espero que eu esteja te ajudando. Coloca aí nos comentários, beleza? Aqui, ó. Suponhamos que tivesse cinco aqui, né? O carro soltando traseira. Você vê aqui na transmissão, 80. Não, tá tranquilo. Suspensão tá macia. O carro tá alto. Beleza. E os pneus estão aqui. O que você vai fazer? Em vez de você vir aqui e colocar oito, nove, né? Não. Negativo, tá? Tem cinco, você vai pôr um de asa. E vai testar. Ah, continua soltando a traseira. Põe sete. Ah, melhorou um pouquinho. Põe sete, vai lá, dá umas três, quatro, cinco voltas, tá? Ah, deu uma melhoradinha, mas ele tá soltando. Se ele tiver soltando a traseira aqui na tomada de tempo, na corrida, você vai sofrer. Porque na corrida é pior. Né? Pra quem não sabe, na tomada de tempo, você dá uma acertada no carro e vai pro Grand Prix treinar. Pra corrida que você vai fazer. Porque tem o desgaste do pneu e o tanque de combustível feio, mais pesado. Então, você vem aqui. Aí, você colocou o oito. Não, o carro tá seguro, tá preso. Aí, você vai pro modo Grand Prix, enche o tanque de gasolina e vai rodar. E vai ver. Se o carro tiver firme, tiver bom, aí você vai pra corrida. Beleza? Pessoal, é isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Fábio, muito obrigado por pedir o vídeo. Pessoal, peçam uns vídeos aí, tá? Peçam uns vídeos aí. Esses dias, eu não estou recebendo pedidos de vídeo. Se eu não tiver feito o vídeo ainda, eu faço. Se eu tiver feito, eu coloco... Eu respondo e coloco o link do vídeo pra te ajudar. Tá bom? Fábio, espero que eu tenha te ajudado. Obrigado novamente. Pessoal, deixa os comentários aí pra dar um apoio pro canal, hein? Deixa o like. E se você tiver algum amigo que está com esse problema aí, compartilha o vídeo pra ele, tá? Vai ajudar ele, pode ter certeza. Se você aprender isso aqui, ó, o seu problema de carro soltando traseira acabou na sua vida no Fórmula 1. É isso aqui, é o básico, tá? Básico do básico e funciona. Beleza? Abraço aí pra vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Tudo de bom aí, meus amigos.